Ah, o que falar de Jesus o Cristo e sua volta para a Terra, né gente? Bom, a minha opinião, claro, a gente vai ouvir dos mentores espirituais na canalização do Jordelé a seguir, mas na minha opinião, Jesus é esse ser grandioso que há dois mil e tantos anos atrás já era assim tão grandioso que a sua passagem pela Terra mudou o calendário, mudou a contagem dos dias, mudou o tempo, mudou os paradigmas, mudou absolutamente tudo e até hoje nós nos inspiramos como exímio exemplo de fraternidade, de amor a seguir. Mas se seria possível a vinda desse grandioso ser de novo para a Terra? Bom, como eu digo na minha concepção, na vinda que ele teve ao planeta, ele passou muito tempo reduzindo e compactando a sua expressão que na época já era de um ser mais avançado do que um habitante do planeta Terra, já era de um ser mais avançado do que um habitante solar e reduziu a sua estrela para um corpo de matéria que capaz de suportar uma pequena quantidade de energia, ele veio em forma reduzida. Não acredito que tenha havido todo o poder consciente dele ainda naquele ser que caminhou sobre a Terra, porque a energia dele, para a gente entender, a gente podia comparar, né? Ligar uma lâmpada direto na tensão lá do poste de luz da rua a 330 volts é uma energia muito forte para que a gente consiga aqui canalizá-la. Então eu acredito que foi uma grande parte dele que veio aqui e um processo muito longo para ele. Ele não veio apenas na superfície, mas também a sua passagem pelos extrafísicos, pelos umbrais, por todas as camadas da Terra, todas as dimensões das esferas da Terra, foi uma revolução grandiosa em todos esses níveis. E hoje eu não acredito que ele tenha deixado a Terra no âmbito de pensar maior, porque as ações dele continuam aqui, o pensamento dele continua aqui, a vida dele continua aqui, a moral dele continua aqui. E mais do que isso, o trabalho na Terra exponenciou muito, o trabalho de aperfeiçoamento da vida espiritual na Terra avançou muito, a população da Terra multiplicou, os trabalhos multiplicaram, e todos esses seres que fazem todo esse trabalho, toda essa organização, eles consultam sempre aos superiores, e sem dúvida alguma Jesus está a responder os maiores que nós temos como mentores, como guias, como seres iluminados da Terra. Ele como presidente espiritual, não só do planeta Terra, mas além. Então dá para se dizer que ele está aqui, que ele nunca nos deixou. Ele já está numa evolução, pessoal, que é além da forma. Você lembra que a gente fala sobre os seres que almejam um dia chegar nas grandes assembleias que presidem espiritualmente o planeta Terra, e que estes, os mais elevados seres da Terra, um dia almejam participar das divinas assembleias que regem Júpiter ou Saturno, um dos planetas mais evoluídos do sistema solar, e que estes almejam, então, confraternizar e consagrar-se no Sol, frente às consciências de hierarquias altamente elevadas que lá habitam. E que estes, por sua vez, um dia almejam ter nível de consciência, de entendimento, de amor, de paz e compreensão o suficiente a poder auxiliar em âmbito galáctico. Então imagine se há dois mil anos atrás Jesus já tinha uma amplitude gigante capaz de fazer o que fez, levando em consideração que quanto mais se evolui, mais rápido é a evolução, mais exponencia. Se Jesus já tinha aquela evolução e a dificuldade para vir da Terra naquela época, fisicamente, que é o que a gente quer, né? Hoje em dia, então, a exponenciação da evolução dele foi muito grande, e com o próprio karma positivo adquirido por ele, pela toda a mudança que ele fez na Terra, a inspiração que ele traz para nós até hoje, para todo mundo, guiando os caminhos seguros da evolução, isso ainda fez com que ele ampliasse muito, muito mais a luz dele. E eu tenho informações que ele já responde como um logos galáctico. A consciência dele, se a gente for tentar comparar com algo da nossa fisicalidade para entendermos, a gente podia pensar que Jesus é as bordas que sustentam o aquário ao qual a gente vive. Fazendo uma analogia, porque ele está além da forma como nós também um dia vamos chegar. Então a gente tem que pensar cada vez mais fora do aquário, fora da caixa, para compreendermos as magnânimas consciências universais. Se Jesus vai voltar um dia fisicamente, bom, por que a gente quer que ele volte fisicamente, né? Ele nunca saiu energeticamente, espiritualmente. Quem sabe a gente não se leve um pouco mais para irmos ao encontro dele além da forma. Ah, todos vamos, todos vamos. Ainda vamos perceber que ele está dentro de nós. Bom, pessoal, vamos ver os nossos mentores, o que eles têm para nos dizer. E Luca pergunta assim, O que o mentor tem a falar sobre a volta de Jesus, que tantas pessoas comentam? É uma dúvida que carregam comigo há muito tempo. Jesus nunca se afastou. Claro que imaginamos o regresso dele como uma pessoa encarnada. Mas Jesus nunca se ausentou. Porque a moradia que ele criou, o estado e a permanência que ele criou, ecoa nas nossas ações e nas nossas palavras. Ele todos os dias vem até nós, nos convidando a sermos os apóstolos. Cristo é de vivo em nossas vidas. Nos convida a sermos os pescadores de almas. Convida a nós peregrinar junto a ele para levar a luz e o esclarecimento. Levar a cura, levar a paz e levar a esperança. Jesus estava e está conosco. O regresso, a matéria, esta informação, também eu careço dela. Ah, pessoal, pois é, incrível, né? Não deixe de comentar aqui conosco, dar sua opinião, seu palpite transcendente aqui nos comentários. A gente agradece muito a tua presença, a tua participação. Escreve no canal para apoiar conteúdos de espiritualidade, que levam amor, que levam paz, que levam alegria e luz. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.